E uma boa alimentação pode prevenir doenças como hipertensão e diabetes. E para saber exatamente o que você está comendo, é preciso ficar de olho no rótulo. Mas muitas vezes as informações não estão claras e legíveis. Para mudar isso, a Anvisa publicou novas regras de rotulagem que passam a valer em 9 de outubro. Desde criança, Ítala cuida da alimentação e por isso aprendeu a ler rótulos cedo. O que eu hoje preciso mesmo é de comer coisas mais saudáveis, comer menos comida, menos fast food, comida rápida, comer em restaurantes. Todas as informações sobre o que você está consumindo estão no rótulo, mas muitas vezes elas não vêm de forma clara ou legível. Se a gente pensar num perfil de um paciente diabético, que é onde eu mais trabalho, esse perfil de paciente diabético, se ele consome aquilo ali que está 3 colheres de sopa, a quantidade de maltodextrina que ele vai consumir é muito grande. Isso pode acarretar no descontrole da diabetes dele. Embora algumas informações como quantidade de calorias, teor de sódio, gorduras e carboidratos sejam obrigatórias desde 2003, ainda existem muitas coisas que dificultam a leitura dos rótulos. Letra pequena, o uso de termos técnicos, a poluição visual. Tudo isso, algumas vezes, faz com que o consumidor não saiba o que está levando para casa. Mas agora as empresas do ramo de alimentos e bebidas vão ter que se adequar e apresentar uma linguagem mais clara para o consumidor. A partir de 9 de outubro, os produtos vão ter que trazer na parte da frente uma lupa que vai indicar se o produto tem alto teor de sódio, açúcar e gordura saturada. Elas vão poder escolher, quando elas estão comprando algum alimento com maior grau de processamento, escolher o alimento que tem um perfil nutricional melhor. Além disso, a tabela nutricional já presente no verso das embalagens vai passar a ter apenas letras pretas e fundo branco. A tabela terá que estar localizada próxima à lista de ingredientes e em superfície contínua. Vai ter também que trazer a quantidade de açúcares totais e adicionados, o valor energético e de nutrientes por 100 gramas ou 100 ml. O consumidor vai conseguir comparar diferentes produtos. Então você vai facilmente, independente de que produto seja, verificar, comparando com a informação do rótulo, se aquele produto tem maior ou menor concentração daquele nutriente que você está avaliando.